Celebração Celebração Da arte, da fé, do folclore, da inspiração Celebração Do manto sagrado, do arco, da flecha, do remo, da grande canoa Da mãe natureza, do encanto, das penas, dos mitos, da tradição Celebração Do triunfo, da paz, da vitória, da superação Celebração Do primeiro raio de sol que aquece o horizonte A granada da lua de prata que beija o rio O rio Amazonas que brota dos antes Celebração Celebração A natureza, o branco, o negro, o índio, a tradição Que rupe os tambores Que toquem as flautas Oh, 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 oh Pra celebração Pra celebração Da arte de um povo guerreiro e vermelho Celebração Oh, 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 oh Celebração Celebração A criação A natureza, o branco, o negro, o índio, a tradição Que rupe os tambores Que rupe os tambores Que toquem as flautas Oh, oh, oh Pra celebração Celebração Pra celebração Da arte de um povo guerreiro e vermelho Celebração Oh, oh, oh Celebração Oh, oh, oh Celebração 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 Garantido tu és a batida do meu coração Celebração 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 Celebração